O Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, forneceu ontem novos dados sobre a prevalência na Sociedade Portuguesa da Nova Estirpe, que tem sido referida como Estirpe Britânica, onde se verifica que há um crescimento muito acentuado da presença desta Estirpe, desde a semana passada para esta semana. A semana passada tínhamos 8% de prevalência, esta semana temos 20% de prevalência e os estudos de perspectivos indicam que possa ter um crescimento muito significativo, que possa vir mesmo a atingir 60% de prevalência nas próximas semanas. Face a esta nova realidade, impõe-se alterar o conjunto de medidas que foram adotadas a semana passada. Em primeiro lugar, quanto aos serviços públicos, nós iremos proceder ao encerramento das lojas de cidadão, mantendo-se exclusivamente em funcionamento o atendimento por marcação nos demais serviços públicos. Em segundo lugar, e relativamente aos tribunais, são suspensos os prazos de todos os processos não urgentes. E em terceiro lugar, apesar de todo o esforço extraordinário que as escolas fizeram para se preparar, para que pudessem funcionar normalmente em atividade presencial, face a esta nova Estirpe e à velocidade de transmissão que ela comporta, manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias, suspensa a interrupção que será devidamente compensada no calendário escolar, da forma que o Sr. Ministro da Educação irá ajustar com o Conselho de Diretores de Escola, de forma a compensar estes 15 dias que se irão perder de ensino presencial, com o alargamento do período presencial em outro período dedicado a férias. Neste quadro, e tal como aconteceu no anterior período de confinamento em março, são adotadas um conjunto de medidas para apoiar as famílias com crianças com idade igual ou inferior a 12 anos. Em primeiro lugar, terão as suas faltas justificadas ao trabalho, se não estiverem em teletrabalho naturalmente, e haverá um apoio idêntico ao apoio que foi dado na primeira fase do confinamento. Gostaria também de chamar a atenção que, não obstante haver esta interrupção, e de modo a mitigar o seu impacto, manter-se-ão abertas as escolas de acolhimento para as crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, cujos pais trabalham em serviços essenciais, e portanto não podem descontinuar a sua atividade laboral para poderem estar em casa com os filhos. Em segundo lugar, continuará a ser assegurado o apoio alimentar a todas as crianças que beneficiam da ação social-escolar. Em terceiro lugar, todas as atividades relativas à intervenção precoce e ao apoio às crianças com necessidades educativas especiais também não sofrerão interrupção. e desta vez as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens manter-se-ão em pleno funcionamento para assegurar que os direitos das crianças e dos jovens é integralmente protegido. Há uma mensagem que é preciso a sociedade portuguesa ter bem presente. As escolas não foram nem são o principal foco de transmissão. As escolas não foram nem são o principal local de transmissão. E portanto, não é por as escolas estarem encerradas para proteção dos alunos, dos professores e do pessoal não docente que o conjunto de medidas de limitação da circulação de dever de recolhimento domiciliário de obrigatoriedade de teletrabalho de medidas de proteção individual devem ser de alguma forma descuradas. É preciso compreender que estas são medidas suplementares e não substitutivas das quaisquer outras anteriores. E portanto, isto só significa que temos mesmo o dever cívico de reforçar este nosso confinamento porque para além da saúde para além das vidas temos também que apressar o controle desta situação para prejudicar o menor tempo possível o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que se ficarão inevitavelmente afetadas por esta interrupção das atividades letivas. Em relação às medidas de apoio às famílias disse que seriam similares às de março serão idênticas mas pergunto exatamente qual é o apoio dado às famílias pergunto também em relação aos menores de 12 anos às escolas continuaram abertas quem é que beneficiará deste tipo de apoios profissionais de saúde é pensar por exemplo nos profissionais de saúde e por último coloque-lhe uma questão em relação às fronteiras tendo em conta que será um dos assuntos que está a levantar questões na União Europeia se ponderará e será no fundo se dará aval positivo ao encerramento de fronteiras. Bom, como sabe está convocado um conselho extraordinário da União Europeia para logo às 5 da tarde para reforçar as medidas de coordenação quer no processo de vacinação quer também no processo de gestão de fronteiras e portanto não irei antecipar agora aquilo que iremos seguramente decidir logo à tarde. Segundo lugar a lista dos serviços essenciais já foi definida precisamente no primeiro confinamento são exatamente os mesmos e já foi definida precisamente também para este efeito para a definição de qual é o universo das pessoas cujas crianças com idade igual ou inferior a 12 anos têm que ter assegurado escolas de acolhimento. Quanto aos apoios são precisamente os mesmos correspondem a 66% do vencimento. Sr. Primeiro-Ministro anunciou que as escolas estarão encerradas por 15 minutos em relação a 15 dias em relação às outras medidas que anunciou dos serviços públicos suspensão de processos também é por 15 dias? Sim, as medidas são todas para a próxima 15 anos. E quando é que será reavaliado se esse período será suficiente? Vou começar para a semana haverá uma reavaliação que não tem a ver propriamente com estas medidas mas com as medidas do estado de emergência porque termina ao fim termina o primeiro período de 15 dias do estado de emergência e terá que haver uma reavaliação. Estas medidas reavaliaremos daqui a 15 dias e diariamente iremos continuando a acompanhar aquilo que é a evolução da estirpe chamada estirpe britânica na prevalência na circulação na nossa sociedade. As medidas entram se me confirma que as medidas entram em vigor sexta-feira às zero horas e a segunda questão é da reunião com os epidemiologistas daquilo que são os dados que o governo tem até agora quando é que é possível esperar uma inversão da trajetória de crescimento do número de difetados? Bom, em primeiro lugar não entram em vigor às zero horas entram em vigor amanhã as escolas não começam não funcionam às zero horas portanto não se trata de... as outras medidas todas mantêm-se em vigor e estão em vigor estas aplicam especificamente às escolas centros de formação profissional e aquilo que são os prazos não urgentes do funcionamento dos tribunais quanto à outra questão nenhum dos epidemiologistas até agora identificou qual é o ponto de estimado para inversão desta nova desta nova estirpo Bom dia Bom dia Bom dia Primeiro-Ministro gostaríamos de saber porque é que foi tomada esta opção de interrupção da atividade letiva e não a solução que foi adotada no último confinamento Desculpe E não a solução da atividade letiva à distância como foi adotada no último confinamento A razão fundamental é porque nós desejamos que esta interrupção seja uma interrupção de curta duração e que tenha a sua devida compensação no calendário escolar seja na interrupção do período do carnaval seja da páscoa seja nas chamadas interrupção de verão e portanto é a razão pela qual neste momento e para esta quinzena há por simplesmente uma atividade uma suspensão da atividade letiva o que dará tempo para poder medir a evolução da situação e para ver também como é que este período pode ser compensado nestes períodos de interrupções normais mais à frente Boa tarde o que pergunta é isto é uma pausa de 15 dias há perspectiva de que esta pausa se possa prolongar depois no futuro de acordo com se os dados mantiverem mais ou menos nestes moldes é uma situação que o governo admite prolongando-se nessa situação com ou sem ensino por videoconferência essa é a primeira pergunta a segunda que eu queria fazer é se de alguma forma com a evolução dos dados dos últimos dias se arrepende de alguma maneira de não ter decretado este feixe das escolas mais cedo na segunda-feira ou na semana passada obrigado bom como nós temos explicado nós adotamos as medidas em função dos dados que estão que existem não dos dados que existiram nem dos dados que imaginamos que venham a existir e por isso há uma semana atrás os dados que existiam é que esta estirpe tinha uma prevalência reduzida vimos que no espaço de uma semana esta estirpe teve um crescimento muito significativo e por isso nós tivemos que adotar esta semana as medidas que se impõem para travar um crescimento com esta dinâmica de forma a evitar que para a semana estejamos numa situação ainda pior do que estamos como sabe e tenho dito e gostaria de repetir a interrupção de atividades letivas é profundamente danosa para o processo de desenvolvimento das crianças e para o processo de aprendizagem ao contrário do que acontece em outras atividades não é suscetível de compensação eu posso compensar mais ou menos em função dos recursos financeiros do Estado uma atividade económica que o Estado impõe a sua interrupção agora não há dinheiro que pague o dano que esta medida causa no processo de desenvolvimento de uma criança ou no atraso e na perturbação do seu processo de aprendizagem isso já foi mal num ano letivo dois anos letivos sucessivos com problemas de interrupções no processo de aprendizagem tem danos muito acrescidos e é por isso que até ao limite nós procuramos evitar a todo o custo estas medidas além de mais porque durante o verão a comunidade educativa fez um esforço extraordinário em particular a direção dos agrupamentos para preparar as escolas para que as escolas pudessem regressar plenamente ao ensino presencial ao longo destes meses os professores os educadores os alunos as crianças o pessoal não docente fez um esforço extraordinário para não obstante termos um universo só no ensino público de 1 milhão de 1 milhão 140 mil crianças envolvidas ter havido um baixíssimo número de casos e que as escolas ao contrário do que muita gente receava na abertura do ano letivo nunca se terem tornado um foco de infecção isso foi um trabalho absolutamente extraordinário que tem que merecer não só o nosso respeito como a nossa admiração e portanto é muito frustrante eu percebo para quem fez todo este esforço para quem conseguiu ter estes resultados agora quando estávamos a arrancar para o segundo período e portanto já com a confiança ganha com o sucesso de todo um primeiro período que decorreu na essência normalmente ser agora ter de sofrer uma interrupção destas fruto de uma alteração do vírus ora nós quisemos evitar mas não podemos evitar face à alteração do vírus porquê? porque apesar dos especialistas dizerem que aparentemente este vírus não afeta mais a saúde do que os outros vírus dizem-nos duas outras coisas dizem-nos em primeiro lugar que parece ter maior carga viral e segundo essa consensual tem uma velocidade de transmissão muitíssimo superior e portanto o risco de espalhar este vírus o vírus na sociedade aumentou muito significativamente e é para isso que para proteção desde logo da comunidade escolar é importante interromper neste momento as atividades agora essa interrupção tem custos e é por isso que nós decidimos que em vez de haver simplesmente uma interrupção da atividade letiva presencial para esta quinzena à mesma interrupção da atividade letiva que será compensada no calendário escolar pelo encurtamento ou iluminação de outros períodos de interrupção que estavam previstos mais à frente Olá boa tarde Suzana Martins Renascença gostava de perguntar o que é que acontece aos ATL que estão a funcionar e também perceber o que acontece às creches e perceber se há cerca de 15 dias disse que tinha sido importante falar com a Confederação Nacional de Pais e com os encarregados de educação para tomar uma decisão de manter as escolas abertas gostava de saber se esta decisão agora de 15 dias de escolas encerradas se houve alguma conversação e se foi uma decisão tomada em diálogo com essas associações Obrigada Foi isso o Ministro da Educação manteve um contacto com todas as associações não tiveram aliás uma posição convergente sobre essa matéria como é público houve uma associação que defendeu o encerramento houve outra associação que defendeu o não o não o não o não encerramento não tivemos o consenso que tínhamos obtido a semana passada mas tivemos que tomar a decisão e tomamos essa decisão que abrange todos esses estabelecimentos desde as creches aos ATLs e a todos os graus de ensino devendo no caso do ensino superior e no âmbito de autonomia universitária serem adotadas as devidas medidas tendo em conta designadamente que algumas dos estabelecimentos estão neste momento em atividades de avaliação e que poderão ter que reajustar esse calendário de avaliação muito boa tarde ou até logo podemos voltar a falar a seguir ao Conselho Europeu e aí e aí e aí Obrigado.